E aí pessoal, beleza? Ainda dá tempo de comprar o seu drone e pagar em 6x sem juros na Banggood.com Mas corre, porque os estoques estão acabando e a promoção só vai até amanhã, 10 de setembro, às 8 horas da manhã Aí não vai dar pra parcelar em 6x sem juros mais Eu vou deixar links e cupons de desconto pra vocês aqui embaixo na descrição Tem muito drone legal com preço imperdível DJI Mini 2 Combo Flymore, por exemplo 3,450 parcelado em 6x sem juros Utilizando o link e o cupom de desconto que tá aqui embaixo na descrição Também tem o Zino Mini Pro, esse carinha aqui Tem DJI Air 2S, DJI Air 2 Tem Hub Sanzino H117S, Hub Sanzino 2, SG906 Pro 2, SG908 Meu, tem um monte de drone legal com um precinho muito bacana Parcelado em 6x sem juros, os links estão todos aqui embaixo na descrição E tem cupom de desconto também pra vocês aproveitarem aí Beleza, pessoal? Tá dado o recado aí, só vai até amanhã, dia 10 de setembro, às 8 horas da manhã Depois, só na próxima promoção que a gente não sabe quando vai ser Essas promoções são em comemoração ao aniversário da Banggood de 15 anos Show! E aproveita também pra participar aí da ação do Tio Já tá acabando, falta só um restinho de número pra acabar Se você ainda não adquiriu o seu, entre em contato pelo WhatsApp Que tá aqui embaixo na descrição E adquira o seu número pra concorrer aí a um drone igual esse aqui, ó Um DJI Air 2S Combo Fly More 0, na caixa O sorteio vai ser no próximo sábado, na live Sabadão do Tiozão Às 20 horas, aqui no canal Tio DVD Robs Então, adquira já o seu número aí pra participar da ação do Tio Só coisa boa nesse vídeo, hein? Então valeu, aproveita aí Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo Tchau, tchau!